Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Vitórias Pet Antes de começarmos o vídeo de hoje, eu já vou pedir para você que não é inscrito se inscrever no canal, deixar o like, porque é muito importante porque eu realmente preciso saber se vocês estão gostando dos vídeos, tá bom? Deixem nos comentários sugestões, facilita muito a minha vida para eu poder estar fazendo conteúdos para vocês, viu? E deixem o like, compartilhem, se inscrevam no canal para quem está chegando agora, tá? Bom pessoal, eu fiz uma chocadeira, foi lembroviso, tá? Foi bem improvisada, deu certo, eu consegui tirar alguns pintinhos E junto eu coloquei alguns ovos de pato Começaram a incubação no dia 9 de junho do mês passado, né? E hoje exatamente está fazendo 30 dias A umidade para aquáticos tem que ser superior aos das galinhas, que no caso é 55 de umidade Então eles têm que ser superior aos 65 a 70, no máximo até 80 de umidade, que é o recomendado Durante esse período de incubação, ele manteve muito bem a umidade, manteve muito bem Eu até vou fazer um vídeo trazendo para vocês em breve Como aumentar a umidade da chocadeira, seja tanto para aquáticos quanto para pintinhos Oi, meu filho Vem cá, Camonha Vem cá Ele está chatinho, gente Ele está com coxidiose, eu nunca tive isso na minha criação, então ele está isolado Eu fiz vídeo semana passada mostrando ele para vocês E anteontem, na terça-feira, ele começou a fazer cocô com sangue Então eu estou tratando Se der certo a forma que eu estou tratando dele, eu vou estar trazendo para vocês, tá bom? Porque eu acho muito interessante Hoje, aparentemente, ele está mais animado, está mais ativo até o que eu estou vendo ali, né? Mas vamos lá Então, gente, os patinhos, eles acabaram estourando a película de dentro do ovo Porém, não conseguiram picar a casca Por conta que, na madrugada desses dias atrás Eu acordei de manhã cedo para ir para o estágio Foi na terça-feira isso ainda Eu acordei de manhã cedo e a umidade da chocadeira estava em 42, 43 Caiu muito e a temperatura subiu Então, com isso, a casca do ovo acabou endurecendo muito Porque a casca do ovo, do pato em si, ela já é uma casca bem dura Já é uma casca bem grossa Mas vamos lá Eu vi que eles não estavam conseguindo picar E ontem à noite eu acabei fazendo uma pequena incisão na casca Para eles poderem respirar Então, eu fiz a incisão na casca E desobstruí as vias aéreas deles Então, hoje está com 30 dias Tem muitas pessoas que falam que pato demora 28, 33, 35, 42 dias Mas isso, até o que eu estava verificando Que eu estava acompanhando Depende muito da altitude da localidade que a pessoa mora Então, se for uma cidade mais quente Se for uma cidade com um clima mais úmido Então, varia muito Porque quanto menor a temperatura Mais tempo leva para o pato se desenvolver E isso, o pato mudo, tá gente? O que eu estou falando é do pato mudo Que é o pato comum E quanto maior a temperatura Mais rápido ele desenvolve E quanto menor a temperatura Menos ele se desenvolve Então, eu vou estar mostrando para vocês Ensinando um pouco de como ajudar a nascer Tá bom? Então, vamos lá Vou pegar um de cada vez Para não perder muita temperatura Como vocês podem ver Ele já está com o biquinho para fora Ele não virou mais Era para ter virado Ó, a casca Tá bem dura Tá muito firme Então, para a gente ver Se já está na hora de nascer A gente vai tirando aos poucos Porque não pode sangrar Tá? É algo muito importante Então, é bom que vocês usem uma pinça Para poder ir acompanhando Ó, está bem dura Então, ó Sangrou Tá vendo? Então, com o sangrou É bem provável que ele ainda não esteja Pronto para poder sair do ovo Então, a gente Vai deixar mais um pouquinho Tá bom? Então, ele provavelmente ainda não está bom para nascer Aí, a gente vai fazer o mesmo teste com o outro Todos eles foram colocados no mesmo tempo Mas é muito bom a gente olhar todos Porque varia muito Às vezes, um desenvolve mais rápido Um, outro não Então, depende Ó Como vocês podem ver Eu desobstruí as narinas dele ontem, né? Porque essa pelinha estava colada nele Esse daqui não sangrou A película Essa pelinha aqui Ela tem que estar bem clarinha Tá, gente? Ela tem que estar bem clarinha A diferença de um para o outro É que esse não sangrou Então, a gente vai Continuar tirando bem devagar Não é porque não sangrou Que você vai tirar muito rápido Ele está quase pronto Dessangrou só um pouquinho Mas eu estou levantando A pelinha aqui para ver Ele tem que ir embora Se inscreva no canal 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 E aí, menina Então, gente, é isso Como vocês podem ver, ele nasceu Está super bem Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscrevam no canal Compartilhem E tenham um ótimo dia a todos E tenham um ótimo dia a todos